Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semaninha de aula. E hoje é segunda-feira e eu trouxe aqui um assunto muito importante, tá bom? A tia vai ler uma história pra vocês e essa história vai falar de coisas saudáveis. Olha que legal! Então, nessa historinha vocês têm que prestar bem atenção o que a Dona Maricota vai trazer dentro da cesta dela, tá bom? Porque nós vamos utilizar hoje a nossa página do livro 48. Nessa página aí você vai registrar o que veio na cesta da Dona Maricota, tá bom? Então, preste atenção, hein? A historinha vai começar, hein? Vamos lá? A história é a cesta da Dona Maricota. Então, vamos lá. Dona Maricota, boa cozinheira, voltou com a cesta cheirinha da feira. Cenoura, laranja, pepino e limão, banana e milho, ervilha e mamão, morango, espinafre, tomate e cebola, alface, palmito, maçã e escarola. Guardou na dispensa e na geladeira e deu um suspiro. Ufa! Que canseira! E foi descansar. Então, essas verduras, legumes e frutas, fresquinhas, maduras, todos animados, depois da viagem, puseram-se logo a dar vantagens. O milho falou, olhem, sou o mais belo, sou louro gostoso e tão amarelo. O belo sou eu, declarou o tomate. Não mais do que eu, contestou o abacate. Pois, olhem pra mim, provocou o palmito, sou branco e macio, eu sou o mais bonito. Então, a laranja falou, bem amável, melhor que bonita, eu sou é saudável. E logo o espinafre gritou, não tem erro, sou verde e saudável, sou cheio de ferro, falou a cebola. Aqui, atenção, saudável sou eu, boa para o coração. E disse a ervilha, eu sou pequenininha, por fora, mas dentro tenho proteína. Logo, o limão disse, quem é que não vê? Tenho a vitamina preciosa, a tal C. Mas nisso apareceu dona maricota e as frutas gostosas viraram compotas. E os belos legumes, em toda a sua glória, viraram sopão e acabou-se a história. Muito bem! Vocês gostaram da história? Muito legal, né? A dona maricota, ela fez a feira e trouxe muitas coisas gostosas nessa cesta. Agora, vocês vão desenhar lá na página 48 do seu livro, que coisas eram essas, que frutas eram essas, legumes. Desenham lá, porque eu sei que vocês sabem o que é uma alimentação saudável, tá bom? Grande beijo para vocês. Tire uma foto do seu desenho lá no livro, manda lá no nosso grupo do WhatsApp, porque eu quero ver a sua atividade. Tchau, pré-1!